Gravando. Começou a gravar, então eu vou apresentar o professor Marcio. Antes, eu quero agradecer aqui a presença do professor Edson. O professor Edson é professor lá do nosso curso de licenciatura em Química. Muito obrigada, professor Edson, pela presença. Ele vai assistir conosco. Tem professores da rede também aqui. E eu vou apresentar o professor Marcio, que prontamente nos atendeu. Eu encontrei o blog dele na internet. Eu falei assim, gente, eu preciso que esse professor venha trazer uma fala aqui para nossos alunos, que eu acho que vai contribuir bastante com o que ele trabalha e com o que a gente espera. Então, quem é o professor Marcio? O professor Marcio é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é licenciado em Química pela Universidade Luterana do Brasil. É doutor em Química Teórica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi professor adjunto da Unifra Santa Maria e na Universidade Federal da Fronteira do Sul. Ele coordenou o PIBID dessa universidade na Unifra e Química em 2010. Acho que é o primeiro edital esse aí na época, né? Primeiro edital das universidades particulares e comunitárias. Antes já teve nas federais. Eu não estou conseguindo abaixar a mão, Gerson. Continuando aqui, que é uma outra reunião, gente. Tem experiência em ensino de Química e de Ciências, Química Teórica e Computacional, Fisico-Química, TICs no ensino de Química e de Ciências, EAD, Experimentação no Ensino, né? Ele já fez aí, foi muita coisa. Atualmente, ele é professor do mestrado profissional em ensino de ciências e coordenador do núcleo de Química, Física e Matemática do Residência Pedagógica, CAPES 2020. Também atuou no mestrado acadêmico em ensino, no mestrado profissionalizante em ensino de física e de matemática na Unifra, e no curso de especialização em modelagem computacional e ensino, experimentação e simulação da Unipampa de Bagé. Mantenho um blog sobre Química e Tecnologias, aí tem o linkzinho do blog, e dois canais no YouTube, tá? Que também são deles, e que eu compartilhei lá no nosso grupo, tá, gente? No grupo do WhatsApp. Então, professor Márcio, a palavra é sua, tá? Fica à vontade, e depois que essa gravação for encerrada, a gente compartilha também com você. Tá certo. Então, professora Gaélica, muito obrigado, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Que, encabeçado pela sua pessoa, mas referendado pelos demais colegas, participantes do Residência e da instituição, para mim é uma alegria poder estar conversando com vocês hoje, né? Geograficamente, estamos distantes, mas, remotamente, né? Nós estamos ligados aí, através do Google Meet, da internet, né? Então, é uma oportunidade rara, né? Nós podermos estar reunidos, estando tão distantes e, ao mesmo tempo, tão perto. E, para mim, é uma alegria poder falar sobre tecnologias, porque é uma coisa que eu vivencio já há muito tempo, né? Desde o meu início da universidade, eu já venho flertando com as tecnologias e aprendendo, né? E a gente sempre está aprendendo, né? Tecnologias para aplicação no ensino, né? Então, nas conversas iniciais que a gente teve, e eu e a professora Gaélica se traçou, assim, um perfil, né? Do que eu deveria apresentar aqui, hoje. E eu nunca consigo fazer uma live, uma apresentação, mesmo que tenha o mesmo tema, eu não consigo fazer duas vezes igual. Eu nunca consigo repetir, porque eu sou muito inquieto. Então, para hoje, eu quero compartilhar com vocês a apresentação que eu vou fazer aqui. Eu fiz numa ferramenta diferente das que eu costumo fazer. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí. Eu já explico por que eu optei por essa ferramenta. Está aparecendo para vocês aí um quadro fundo beige com letras multicolores? Ok. Pois bem. Essa apresentação de hoje eu não fiz em PowerPoint. Eu não fiz em Prezi. Eu não fiz em nenhuma ferramenta que vocês conheçam. Pode ser que alguém conheça, né? Mas eu fiz questão de fazer com uma ferramenta que é nova até mesmo para mim. Que é uma ferramenta de whiteboard, o quadro branco. Da Microsoft. É o Microsoft Whiteboard. Eu gosto muito das ferramentas de whiteboard, de quadro branco, porque elas nos dão uma coisa que está faltando nesse momento. A gente precisa, como professores, e por mais que a gente use PowerPoint, por mais que a gente use meios alternativos de apresentar conteúdo, o meio mais tradicional ainda do professor é o quadro branco. E whiteboard, a tradução para português, é justamente quadro branco. E eu gosto muito do software de whiteboard. Eu vou falar deles aqui ao longo dessa minha fala de hoje. e eu preparei nessa ferramenta Microsoft Whiteboard, porque é uma ferramenta que está à disposição gratuitamente para qualquer pessoa que tenha uma conta de e-mail da Microsoft, no caso, Outlook ou Hotmail. E aí vem todo o ecossistema da Microsoft que está atrelado a uma conta de e-mail. Mas eu também sou muito fã, aliás, sou até mais fã, das ferramentas da Google. E eu vou falar também longamente sobre elas hoje. Porque a gente possuindo um e-mail no Gmail, um e-mail da Google, a gente tem acesso a todo um ecossistema de ferramentas e de serviços. Ah, fã, bom, hein? Sai, Lua. Eu gosto muito das ferramentas da Google, né? E a gente tem uma série de facilidades. Mas e por que que eu escolhi fazer? Num quadro branco da Microsoft, se eu poderia fazer no quadro branco da Google. Porque eu sei que vocês aí têm, tem, a gente, que é uma parte do grupo que tem o o G Suite for Education, se eu não me engano, né, professora? E parece também que a universidade também tem uma licença da Microsoft para acesso ao Office, né? Ótimo. Obrigado, professora Chirani. É Chirani ou Chirani? Para não falar errado o nome. É Chirani mesmo. Tá ótimo, não tem problema, não. Tá, mas não quero errar, né? Deus me livre de errar o nome. Coisa mais feia. Eu tô acostumada. É que tem um caso bem clássico, quando eu trabalhei na fronteira sul, aquela cidade lá, eles têm uma grande quantidade de descendentes de polonês e de alemão, de uma boa quantidade de italiano também. Ah, polonês é difícil, né? Mas eu me esforçava para pronunciar bem os sobrenomes. E aí, um dia, eu pronunciei um sobrenome alemão como Kotz. E imediatamente, umas três ou quatro alunas, professor, não fala isso. Porque, não, Kotz é feio. Eu digo, mas como assim? Tá aqui escrito Kotz. Não, 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 é que Kotz é vômito. É Kotz, professor. Ah, tá bom. Nunca mais chamei a menina de Kotz, né? Então, tem que ter cuidado. Bom, não pronunciaria errado, professor. Então, vocês têm tanto acesso, tanto acesso às ferramentas da Google, quanto acesso às ferramentas da Microsoft. Então, eu quero ver se eu consigo contemplar as duas coisas. longe de mim querer ensinar para vocês alguma coisa. Mas, eu vou tentar compartilhar a minha visão do uso dessas ferramentas e como isso pode contribuir para vocês na execução dos trabalhos do Residência Pedagógica da Universidade Federal do Acre. Bom, então, o título é Ferramentas Digitais para o Ensino Remoto de Ciências. Eu sei que tem alunos do inglês aí também. Não tem problema, tá? porque o que eu vou falar aqui serve para qualquer professor. Claro que algumas coisas serão específicas para professores de Química, de Biologia, de Física, mas a maior parte das tecnologias que eu vou apresentar aqui são para o Ensino Remoto, né? Não só para o de Ciências. Eu sou o Márcio Marques Martins. Este é o meu blog, o Diário de um Químico Digital. Eu criei ele em dezembro de 2009, venho mantendo ele até hoje. E essa ação é uma ação do Residência Pedagógica da Universidade Federal do Acre, do Residência Pedagógica da Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade multicamp, tem dez camp espalhados pela região do Pampa Gaúcho, que é o sul aqui do estado. Eu trabalho no campus Bagé, que é onde fica a reitoria da universidade, é o maior campus da universidade, fica em torno de 70 quilômetros da fronteira com o Uruguai, a cidade de Aseguá, e no lado brasileiro a cidade também se chama Aseguá. O Residência Pedagógica Química está atuando na Escola Barão de Aseguá, que é uma escola estadual, e os nossos alunos por enquanto estão trabalhando de forma remota lá na Barão de Aseguá com a professora Helen, grande parceira e grande professora. Bom, então o que eu vou falar? Vocês vão ver que eu vou ficar movendo esse quadro para lá e para cá, tá? Eu vou falar basicamente de dispositivos para acesso e para criação de conteúdo, conexão à rede, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de conexão à rede. Depois nós vamos falar de alguns recursos digitais que podem vir a ser utilizados para a criação de material didático digital, para a veiculação de material produzido, de estratégias de ensino, de aprendizagem, de avaliação. Vamos falar de algumas estratégias. Eu botei aqui um 5, mas na verdade o 4 e o 5 viraram uma coisa só. Depois eu tenho que tirar esse 5 aqui. E aí vocês estão olhando isso e pensando, tá, mas ele escreveu na tela, né? Como é que ele fez isso? Então, uma das primeiras sugestões que eu tenho a dar para vocês é assim. Eu acredito que a maioria dos alunos, pelo que eu conversei com a professora Gaélica, tem tablet, né? Então, com o tablet, geralmente os tablets têm canetas, né? Têm estilos. E aí, instalando um software de quadro branco pelo próprio tablet ter a possibilidade de aceitar escrita, com o software de quadro branco a gente, né? Escreve o conteúdo. Eu, como que pareça, não tenho tablet, pelo menos não tem tablet que preste, né? Eu comprei antes mesmo da pandemia, acho que uns dois anos antes, ou mais até, eu estava interessado em utilizar mesa digitalizadora. Então, na época, eu paguei uns 300 reais por ela. Paguei várias vezes, tá? Essa é uma mesa digitalizadora da marca Wacom, que acho que é uma das melhores marcas de mesa digitalizadora. Essas mesas, elas são usadas por desenhistas, por pessoas que usam profissionalmente o computador para desenhar, para fazer plantas, né? Então, é, passou para 500 reais a UCI, os caras são espertos, tá? Mas, estou utilizando. Está sendo muito útil. Essa aqui é um modelo CTL472, é um dos modelos mais simples da Wacom. Então, tem uma estilos com dois botões que eu posso programar o que eles podem fazer. E aqui, ela é sensível ao toque e à pressão. Então, quando eu escrevo num quadro branco, eu consigo, inclusive, fazer a escrita mais fina ou mais grossa de acordo com a pressão que eu coloco no... na mesa, né? Tomara que chegue logo, prof. Bom, então, eu fiz toda essa apresentação usando a minha mesa digitalizadora, mas eu, só para dizer para vocês que eu já fiz aula, já fiz videoaula usando o mouse, escrevendo com a minha letra com o mouse. eu tenho dois vídeos lá no meu blog, um ensinando a diferença entre reações SN1 e SN2 e um sobre modelo de geometria molecular pelo modelo Vesper. Eu tenho duas videoaulas lá, está no meu canal e está no meu blog. Eu fiz com o mouse, esse mesmo mouse que está aqui, a superfície bem plana usando um mousepad grande e a mão bem firme e eu fiz desenhos. dá para fazer. Fácil? Não é. Mas dá para fazer. Bom, então, vamos começar aqui a falar sobre os dispositivos. Então, eu fiz duas divisões aqui. Gente, se vocês vão perguntar fonte, professor, qual é a fonte dessas informações? Vozes da minha cabeça. Não dá para colocar no TCC vozes da minha cabeça, mas a fonte é essa. Chico Xavier também. Mas, ok, eu faço essas afirmações. Vocês não levem a mal, pessoal. Eu sou professor de fisico-química também, tá? Além de trabalhar com tecnologias e área de ensino, eu trabalho com fisico-química. E fisico-química é uma matéria que é chatinha, né? Então, eu tenho que fazer umas piadas de vez em quando para tornar a aula mais leve. eu não consigo ficar sério há muito tempo. Mas eu faço essas afirmações que estão aqui no meu quadro baseado na minha experiência, na minha vivência e, claro, eu já tive várias orientações de mestrado e é sempre girando em torno do uso de tecnologias, né? Então, é claro que é baseado na minha vivência, na minha experiência, mas não são afirmações aleatórias. Então, dispositivos, a gente vai pensar o seguinte, para acesso ao conteúdo e para a criação do conteúdo. Por que eu fiz essa divisão aqui? Porque, normalmente, começa aqui, criação do conteúdo. Então, o que a gente tende a fazer? Ah, eu eu vou criar um conteúdo, eu tenho aqui um tablet, eu vou criar o conteúdo no meu tablet. Vamos lá, eu crio o conteúdo no tablet. Ah, eu não tenho tablet, eu tenho um notebook. Eu vou criar o conteúdo no meu notebook. Ah, eu não tenho notebook e nem smartphone, nem tablet, eu vou fazer no smartphone. E a gente vai lá e cria aula e joga para os alunos. Aí, olha só, se a gente estiver pensando em criar o conteúdo num notebook, a gente tem que, antes de criar o conteúdo, seja no notebook, seja no tablet, seja no celular, nós temos que pensar em primeiro lugar, e por isso que tem em primeiro lugar aqui, os dispositivos para acessar esse conteúdo. Nós temos que pensar lá na outra ponta. Quem é o aluno que vai acessar o meu conteúdo? O que ele tem à disposição? Às vezes, o aluno não tem condições financeiras para ter um notebook e nem um tablet. Às vezes, ele tem acesso somente a um celular e, às vezes, nem dos mais avançados. E aí, eu vou lá e crio um conteúdo todo mirabolante, cheio de links, cheio de animações e aí não funciona no aparelho daquele aluno. Por quê? Porque eu criei pensando em alguém que vai ter o mesmo dispositivo que eu. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é, ok, eu não tenho muita coisa à disposição para criar o meu conteúdo, mas antes de criar eu tenho que pensar é exato, Luan, é exato, o cara que ainda tem Android 6. Eu peguei um tablet que era da minha filha, que ela quebrou a tela, mas ele ainda dá para ser usado de outras formas. E eu queria atualizar e ele tem Android 6. Né? O que eu vou fazer? Para ver filme ainda serve, dá para ligar no canal HDMI e assistir na TV. Então, assim, é, mexendo o root dele, é certo? Então, eu tenho que pensar aquele meu aluno. O meu aluno só tem à disposição um smartphone, ele tem funcionando só WhatsApp. Bom, então, eu vou ter que fazer, criar esse conteúdo de uma forma que aquele aluno lá possa acessá-lo. não, o meu aluno tem o WhatsApp, mas consegue também usar computador, vamos supor, na família tem um, ou a universidade sede um, ou a escola tem um laboratório que agendando horário eles podem lá usar nesse período de pandemia, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado em mente, tem que pensar no aluno que vai acessar o conteúdo e aí dimensionar o conteúdo aí. Então, para acesso ao conteúdo, nós podemos pensar que o aluno tem smartphone ou tablet e se ele tiver um dispositivo desses de acesso à internet, mas que é móvel, nós temos que pensar que o tamanho de tela dele é reduzido. Então, nós temos que cuidar para não colocar informação demais por página de material didático. Geralmente, eles vão ter uma memória baixa e aí estou falando tanto de memória RAM quanto de memória ROM, né? Ele pode ser que ele tenha uma memória de armazenamento interna, nem tenha expansão por cartão, seja lá uns 32 GB, e ainda vai ter os joguinhos instalados e tudo mais, fotos, áudios, vídeos. Então, a gente tem que ter cuidado que o dispositivo do aluno pode ser que tenha uma memória baixa. Então, vamos tentar gerar um conteúdo, né? Um material didático que seja leve, que não ocupe muito espaço e que possa ser lido na tela do dispositivo móvel do meu aluno. Ok? Não é por isso que a gente não vai fazer coisas legais e mirabolantes e animadas, né? Mas a gente tem que pensar nisso. Então, temos que pensar no espaço de armazenamento do dispositivo do aluno, na quantidade de memória, porque, às vezes, pode ficar lento, né? E tem a questão do lag. Lag, quando a gente está jogando online, né? O cara está jogando o LOLzinho dele lá e bem na hora que vai dar um tetra-kill, trava a conexão e até cai. E aí? Eu não jogo LOL, tá? Só para avisar. Então, assim, o lag é aquela travada que dá, né? Quando a gente está fazendo upload de conteúdo, certo? Geralmente, a velocidade de baixar conteúdo é maior que a velocidade de subir conteúdo. No momento, eu estou aqui falando, a minha internet está fazendo upload de dados constantemente para enviar a minha voz e a minha imagem para os servidores da Google que redistribuem aí para vocês. Então, se a outra pessoa estiver aqui em casa usando e minha internet não é das melhores, né? Às vezes tem dias que falta muito boa, tem dias que falta ruim. E aí? Eu vou mandar o meu aluno assistir um vídeo ou moro numa região remota, como acontece, com alguns alunos da escola campo, né? Que a gente trabalha. Então, eu não posso mandar o cara assistir um vídeo de uma hora no YouTube se ele, mal ou mal, consegue ter acesso a 15 minutos. Tá? Eu vou tentar dar sugestões de como resolver esse problema. Então, temos que pensar também a questão do lag, né? Na velocidade de acesso. Então, pensando nessa situação, uma das coisas que eu sugiro é que se o aluno tiver smartphone ou tablet, em geral, ele vai estar usando o sistema Android. E aí, o sistema Android, o legal é que ele tem uma grande variedade de aplicativos. E aí, essa grande variedade de aplicativos é boa para nós, professores. Bom, mas se o aluno tiver um dispositivo de acesso no notebook? Bom, geralmente, o notebook tem uma maior velocidade de processamento, tem uma maior facilidade de acesso a dados, né, a conteúdos que estão na internet. Geralmente, eles têm mais espaço de armazenamento interno. Geralmente, eles têm mais memória RAM, ou seja, é mais fácil eles executarem programas, né? Também tem muitos softwares disponíveis, porque em geral a gente utiliza o Windows, né? Eventualmente, a gente encontra pessoas que têm a alegria de ter um dispositivo da Apple, né? Não é o meu caso. Eu até acho muito bonito, acho muito funcionais. Sei da durabilidade, sei da longevidade dos dispositivos da Apple, mas o precinho não me atrai. Então, eu prefiro não entrar nessa aí. Mas, jamais vou dizer que não prestam, na verdade, são muito bons. Mas, geralmente, o notebook é um dispositivo menos acessível, né, para algumas camadas da população. Então, temos que pensar nisso. Bom, falando sobre a criação de conteúdo. Nós podemos, e nós temos a liberdade de criar conteúdo, tanto no tablet, quanto no smartphone, quanto no notebook. Ok? E aí, como é que a gente vai criar conteúdo? E aí, eu estou pensando agora nos profs, ou nas profs, né? Tem um vendedor de Apple aí, quem é? Veja que eu não falei mal, hein? nas profs que são coordenadoras de núcleos, né, do Residência Pedagógica. Então, assim, as profs vão ter que criar atividades para poder coordenar os trabalhos remotamente. E aí, alguns bolsistas vão ter tablet, outros vão ter notebook, outros vão ter ambos, e pode ser que, eventualmente, algum tenha só o smartphone. Então, para o prof que vai coordenar isso aí, essa criação de material didático e execução de tarefas assíncronas e realização de videochamadas para as reuniões do projeto, ele não vai ter tempo de criar atividades específicas para quem tem tablet, atividades específicas de criação de conteúdo para quem tem smartphone só, e atividades de criação específicas para quem tem notebook. Não dá tempo, porque, além disso, ainda tem aula, aula, prova e nota para ficar gerenciando, e ainda tem um negócio chamado vida pessoal, para tocar adiante. Filho, família. Então, não dá para ficar, ah, eu vou pensar no aluno, tem tablet, não tem notebook, não tem smartphone. Não, a gente tem que pensar uma coisa que seja única. Então, o que eu penso? a maioria dos tablets e notebooks que a gente utiliza tem sistema operacional, notebook não, tablet, smartphone, normalmente tem aplicativos do ecossistema Android. O notebook, normalmente é Windows, mas não tem problema se for se for da Apple ou se for Linux, não tem problema, por quê? Porque o que eu vou mostrar aqui são aplicativos Android, que também tem contraparte que pode ser acessado via navegador. E navegador não importa se eu estou no Windows, no Linux, no iOS. Ah, no iOS é do celular, né, do computador, acho que é MacOS. Então, o que eu penso? A G Suite ou a suite da Microsoft, que é equivalente ao G Suite, Office 365, conjugado com aplicativos Android, tá, e serviços e aplicativos e extensões de navegador. Isso aqui é um combo matador, gente. Então, eu posso pensar em criação de conteúdo para tablet, para smartphone, para notebook, tá, que, dando uma atividade, é possível realizar em qualquer um desses dispositivos. Essa é a minha ideia. Tá, então, eu vou passar agora a a especificar, ah, não, ainda não, ainda vou falar sobre um outro cuidado que a gente tem, que é a conexão à rede, né. Então, também é outro cuidado que eu tenho que tomar. Em geral, em geral, né, hoje em dia, é bastante comum as pessoas terem em casa acesso à rede por meio de banda larga. Em geral, não é todo mundo, vejam bem. Então, eu tenho que considerar também na hora de criar conteúdo qual é o tipo de acesso que o aluno tem. Muitas vezes, e às vezes em regiões mais remotas, o acesso que o pessoal tem não é nem 4G, é 3G. Quando eu morei lá na na região da fronteira sul, né, fiquei quase dois anos trabalhando na federal da fronteira sul, lá não tinha 4G na época. Foi em 2012. Quando muito, a gente tinha, não era nem 3G, a gente tinha o 2G, que era aquela tecnologia Edge, que era velocidade de escada. Em alguns lugares, pegava HSPA, que é um pouquinho mais rápido que Edge, mas é inferior a 3G. Então, se o meu aluno que vai acessar o conteúdo tem acesso limitado à internet, então, eu tenho que dimensionar o conteúdo que eu vou criar também pensando nessa realidade. Ele tem dados limitados, ele tem velocidade de acesso limitada, então, eu tenho que pensar nisso aí. O conteúdo vai ser acessado via Wi-Fi, tem que ver se o Wi-Fi desse aluno também é estável. E eu também, como criador, e eu também, como coordenador, tenho que pensar se o meu Wi-Fi, se a minha conexão, se a minha velocidade de banda é suficiente para eu criar um conteúdo amplo, que em termos de tamanho de arquivo é pesado, e que eu vou ter que mandar para a minha coordenadora, para os meus alunos, para a minha preceptora ou preceptor, né? Então, eu tenho que pensar isso aí, dos dois lados, do meu lado e do lado de quem vai receber. Cuidado com a qualidade do sinal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a parte da casa em que a gente bota o transmissor de sinal, porque, por exemplo, se eu colocar um monte de coisas em volta, o sinal vai ser bloqueado e talvez não se espalhe bem para toda a casa. Aí, normalmente, os roteadores, hoje em dia, eles conseguem transmitir em duas radiofrequências, uma de 2,4 GHz e uma de 5 GHz. Normalmente, quando a gente configura o roteador, aparece o nome da rede e uma outra rede com um 5G no final. Não é 5G de celular, é 5G de 5 GHz. A transmissão de sinal Wi-Fi por 5 GHz, ela é mais rápida. Mas, qualquer parede que tiver entre o roteador e o sinal, a qualidade do sinal cai bruscamente. A 2,4 é um sinal mais estável, ela consegue se espalhar mais pela casa, mas a gente perde um pouco de velocidade. Então, se a nossa conexão não estiver boa, é legal ver se o roteador da gente tem a possibilidade de transmitir em 5 GHz e configurar para fazer isso, para ter uma velocidade melhor de download e upload. Então, tudo isso eu digo para a gente pensar em dimensionar o conteúdo que está sendo criado de acordo com as possibilidades dos alunos. E aí, quando eu falo alunos, alunos bolsistas do residência e alunos da escola campo. Eu tenho que pensar nisso aí para que o conteúdo chegue onde tem que chegar. E aí, nós temos que pensar em como distribuir esse conteúdo. por exemplo, na escola que eu trabalho só tenho acesso via WhatsApp. Gente, então, é isso aí que nós vamos usar. Vamos criar conteúdo em PDF porque é um formato de arquivo mais leve. Se não tiver acesso à internet no local, a gente tem que pensar em disponibilizar esse conteúdo de forma offline, por pendrives, por mídias óticas, CD, DVD, ou talvez até por mídia impressa, até por forma impressa. Tá? Então, temos que pensar em mais de uma maneira desse conteúdo que eu estou gerando ser acessado. Não dá para distribuir por WhatsApp, não dá para distribuir por e-mail, não dá para distribuir por link do Google Drive, do OneDrive, não dá para colocar num site. Ah, cara, então é o seguinte, marca um dia para os alunos irem na escola copiar todo o conteúdo num pendrive e levar para casa e estudar. Ah, mas o pendrive não consegue grudar no smartphone dele. Ah, tem que comprar um adaptador OTG para fazer a transferência do pendrive para o celular. Então, tudo tem que ser pensado para que o conteúdo possa ser acessível por mais de uma forma, tá, pessoal? São tudo sugestões, certo? Eu não estou dizendo que vocês são obrigados a fazer isso. em último caso, temos a mídia impressa aí. Então, agora, eu vou começar a falar de recursos digitais. Recursos que nós podemos utilizar para conseguir executar a tarefa, né, de fazer regência de classe dentro do residência, né? Ah, mas eu estou assistindo essa live aqui, ela não é sobre... Eu não sou da residência pedagógica. Eu sou apenas um aluno de um curso de licenciatura e nem é de ciências. Não tem problema. Isso serve para quem está fazendo estágio também. O professor que é coordenador de estágio também tem que pensar nessa situação. O... O aluno que está fazendo estágio também em algum momento ele vai ter que fazer regência. E aí a regência no residência pedagógica e a regência no estágio são praticamente a mesma. Regência é regência. Ou disciplinas específicas que estão preparando a gente para a regência também. O professor vai pedir projetos de micro-ensino, micro-aulas ou, às vezes, até aulas completas. E aí também a gente vai cair nos mesmos problemas. Então, serve para vários públicos. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar como que eu vou juntar vários alunos para trabalhar comigo. Então, a pior das hipóteses é criar um grupo de WhatsApp ou de Telegram. Tem muitas escolas que estão fazendo isso. Eu não sei se a prof. Carla, minha colega do Residência está aqui, mas lá na cidade uruguaiana, onde tem outro campus da Unipampa, tem um núcleo do mesmo subprojeto que o meu, que é coordenado pela professora Carla e eles têm alguns problemas de acesso à internet lá. E eles estão fazendo formas alternativas de veiculação do conteúdo. Estão fazendo até programas de rádio para o conteúdo chegar aos alunos. O que eu acho fantástico. É, rádio também, hein? Então, gente, é ótimo, rádio é uma ferramenta que todo mundo tem. TV, claro. O EAD, que é muito antigo lá no Reino Unido, durante muitos anos a BBC veiculava vídeo-aulas e rádio-aulas. E muita gente fez vários cursos de formação e até cursos superiores, assim. TV e rádio são ótimos meios de veiculação de conteúdo. Mas, assim, vamos supor uma situação um pouquinho mais otimista, todo mundo tem acesso à internet. Então, nós precisamos criar uma sala de aula virtual. Eu, em particular, aqui na Unipampa, a gente tem acesso ao Moodle institucional, mas eu queria ter um pouco mais de flexibilidade, porque o nosso Moodle, ele é muito bem gerenciado pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da minha universidade, mas tem um pouco de burocracia para poder usar, né? Então, eu preferi criar uma sala de aula virtual no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Então, se vocês forem aqui, no meu blog, esse link meio compridinho aqui, eu tenho um link com alguns videozinhos mostrando funcionalidades do Google Classroom. se der tempo. Qual é o nosso teto de live para o Figa Érica? Olha, no nosso horário aqui, é até as 16 aqui. Agora são 12h15 aqui. Tá, ok. 18h para ti aí. E aí, com o papel Ah, não, não, não. Tem tempo, mas eu não vou usar todo esse tempo, não. Senão, o pessoal cansa, né? Eu não sei como é que está a situação. Vocês já começaram a trabalhar com o Classroom ou ainda não mexeram nele? Já, já estamos trabalhando, os alunos já estão com o EME institucional, já acessam. Ah, ok. Tá, então, eu não vou abrir o meu Classroom, tá? Para mostrar, porque então vocês já têm alguma vivência com isso, né? É só caso vocês não tivessem. junto com essa apresentação, eu pedi para a profe Gaélica, acho que ela passou, tem um, uns slides, né? Eu queria ter colocado ele no quadro branco, mas, por ser uma ferramenta nova para mim, eu não tive sucesso. Tá? Então, eu só vou mostrar rapidamente aqui. Os links que eu falar para vocês, a maioria, pessoal, eles estão nesses slides que eu passei para vocês aí. Acho que vai aparecer aí para vocês agora. Vamos ver. Ah, eu faço muito isso, tá? Eu fico trocando de uma coisa para outra durante as minhas lives, tá? Meio nervoso. Tá? Então, aqui, ó. Esse negócio anda. o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom, ele faz parte, na verdade, de um pacote, que é o Google Suite for Education. Então, dentro do Google Suite for Education, que as universidades federais aqui no Brasil estão adotando, né? Nós temos o Google Sala de Aula, nós temos o Google Meet para fazer as conferências que a gente está fazendo nesse momento, nós temos o Gmail, nós temos o Google Drive com espaço ilimitado, por enquanto ilimitado, né? Loguinho, loguinho, a Google está cobrando as universidades. Há a possibilidade de fazer a gravação das reuniões pelo Google Meet, né? Tem também, integrado com o Google Meet, o Jamboard, né? Deixa eu só voltar aqui para o... Eu vou abrir aqui também, eu sou muito hiperativo para essas coisas de tecnologia, tá? Aqui no meu cantinho, no cantinho direito, inferior do meu Google Meet, tem três pontinhos que eu cliquei, né? E tem a possibilidade de abrir um quadro de comunicações, que é um Jamboard, tá? Então, está aparecendo aí, algumas pessoas precisam de acesso, tá? Então, eu vou enviar aqui um convite para vocês. Tá? E vai aparecer aí um quadro branco, tipo esse que eu estou fazendo na minha apresentação, só que da Google. Então, quem tem o G Suite for Education no Google Meet tem acesso a esse Jamboard aí. Então, quando eu estou fazendo alguma explicação de algo mais sensível e que precise de alguma explicação, de alguma ilustração, de algum desenho, junto com o Google Meet, né? Essa versão educacional, eu tenho acesso, então, a essa ferramenta muito útil de quadro branco da Google. Tá? Vocês provavelmente já entraram, já vi gente entrando aqui. Então, eu vou escrever aqui só para mostrar que é possível. Boa tarde. O FAC. Tá? Escrevi no meu quadro branco aqui. Acho que não está atualizando, Márcio. Não? Mas ele demora um pouquinho. Ah, então tá. Tá? É que tem que entrar no quadro branco, eu não estou... É, não está no quadro branco. O seu. Está no meu slide. Mas eu fiz de propósito. Era para vocês entrarem também no quadro branco. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É que, junto com... dentro desse pacote Google Switch for Education, nós temos também algumas camadas extras de segurança. Né? Porque, para evitar ou para dificultar invasões e para evitar também que dados dos alunos sejam expostos, né? Então, temos o Google Drive também dentro do... desse Google Switch for Education. O Google Drive, se vocês acessarem a minha apresentação, aqui no iconezinho, tá? Eu botei um link para acessar o aplicativo na Play Store. Então, quem estiver usando notebook, celular, smartphone ou tablet, vai poder clicar aqui e se não tiver instalado, já pode instalar o Google Drive. E aqui no... no lado... é... direito, eu boto um link para a versão navegador. Tá? Então, as duas coisas estão contempladas aqui. tem também o Google Docs. Então, aqui tem os linkzinhos para os aplicativos de celular. E aqui eu fiz uma captura de tela do Google Drive no meu computador para ver que é possível a partir do navegador também criar vários tipos de documentos e subir arquivos ou em pastas inteiras de documentos. Então, dá para usar tanto pelo celular quanto pelo navegador. Aí, para quem tem acesso ao Office 365, quem tem o Office 365, uma conta institucional, acho que tem aí, né? Tem acesso também ao Microsoft 365, que é a suite de escritório que é acessível também pela internet. Então, quem está acostumado a usar o Word, quem está acostumado a usar PowerPoint e Excel, na versão navegador, tem acesso a documentos, planilhas, apresentações, formulários. tem acesso tanto pelo computador quanto pelo celular. Só uma coisinha. Aqui. Aqui é o OneDrive, que é a versão de nuvem, né? Da Microsoft. Então, de dentro do OneDrive, a gente pode armazenar arquivos, baixar arquivos, subir arquivos, e também pode criar os documentos clássicos, né? De Word, de Excel, de PowerPoint e tudo mais. Pode usar o Skype para fazer videoconferências, tá? E aqui as versões móvel do Microsoft Office, do Microsoft Word, do Microsoft PowerPoint e do Microsoft Excel. Então, tem opção para criar e compartilhar conteúdo para todos os gostos. e ainda para acesso à internet, pessoal, eu vou recomendar por um lado e não recomendar por outro o Chrome. O Chrome é um navegador que eu gosto bastante, ele é bastante versátil, mas ele tem a desvantagem de consumir muita memória. O meu aqui eu utilizo uma extensão chamada The Great Suspender, que quando a aba fica muito tempo sem uso, ele suspende e para de consumir memória. Aí ele fica bom. E eu gosto bastante porque eu faço login no navegador com a minha conta do Gmail e se eu logar em outro computador e logar também com a minha conta do Gmail, eu vou ter acesso a todos os meus links salvos ou o meu histórico de navegação e ele vai reconhecer a minha senha quando eu entrar no Google Drive, no Google Docs, no Classroom e por aí vai. E também a vantagem é que o Chrome ele tem uma loja de aplicativos, assim como o Android tem, o Chrome também tem. Então, eu posso procurar aqui instalar extensões. Eu vou mostrar só três em particular que são interessantes. O Duoless é uma extensão que ele faz o equivalente a gente ter duas telas. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tenho o meu notebook aqui na minha frente e aqui à minha direita eu tenho uma segunda tela que eu estou projetando a apresentação. E aí quem não tem duas telas? Aí tem gente eu não faço questão, mas tem gente que enquanto está dando aula quer estar olhando a janela do Google Meet, do Jitsi, ou seja, o que está usando para fazer a live. E aí quer ficar olhando os alunos, mas tem que olhar o conteúdo. Então, e não tem duas telas, não tem dois monitores. Então, o Duoless é o seguinte, você pega e ativa essa extensão depois de instalar e aí você diz assim, eu quero que essa tela da esquerda seja pequena e a tela da direita seja grande. Então, você vai definir a proporção das duas telas e ele vai simular duas telas de navegador, vai dividir o navegador em duas telas diferentes. É uma extensão bem útil para quem não tem dois monitores. O Equation é um quadro branco bem legal, que depois eu vou mostrar para vocês, que é bom para o pessoal das exatas. e ele funciona como extensão também. E uma coisa que é muito útil é capturar telas no navegador. Esse Screen Master Capture ele é bastante útil, porque eu capturo a tela do navegador e já posso recortar só a parte que me interessa, copiar e colar no WhatsApp, copiar e colar no Telegram, copiar e colar no Classroom, copiar e colar no e-mail e mandar a captura. É bastante útil isso aí. O Google Classroom tem a versão móvel, eu tenho uma aluna de mestrado que agora é dia 14 e vai defender a dissertação e ela já vem usando o Classroom na escola dela há mais de dois anos, na época nem se falava no tal do ensino remoto ainda, não era remoto, claro, era presencial, e a escola dela gostou tanto que lá já adotaram, já faz tempo que adotaram o Classroom. E o interessante é que ela colocava muitas tarefas, os alunos acessavam pelo celular e quando ela não botava tarefas, os alunos vinham cobrar a professora, não vai botar tarefa nova hoje. Então, ele tem a versão móvel e tem a versão navegador. Então, por exemplo, aqui tem uma sala de aula minha, eu posso mandar só o código da sala ou mandar um link por e-mail para convidar as pessoas. O Google Meet, a versão móvel que roda do celular e tem a versão navegador, está aí, a nossa reunião de hoje, eu entrei às 13 horas e 10 minutos horário local aqui, e eu tenho uma defesa de TCC hoje de um aluno às 19 horas do local. Eu capturei a tela aqui. Mas aí é o seguinte, eu não quero ficar só no Google Meet, porque o Meet andou, a Google andou ameaçando tirar o limite de 250 participantes com as contas institucionais e ameaçando não deixar mais gravar. Então, existem outras opções para fazer videoconferências. O JITSE é uma alternativa muito boa, muito boa mesmo. Tanto que uma das minhas disciplinas do semestre eu tenho usado o JITSE. Eu acho que eu estou me adiantando numa coisa aqui. Não, não estou, não. Não estou. Tá? O JITSE, gente, ele é interessante pelo seguinte, ele é gratuito, eu não preciso instalar nada, eu só preciso acessar o site. Eu só preciso acessar o site, JITSE.org e lá vai aparecer essa telinha aqui, Start and Join Meetings for Free. Não necessita de conta. Inicie e siga reuniões gratuitamente. Então, aqui eu vou botar um nome para a minha reunião. Sem espaço. O legal é que eu crio o link, eu posso criar o link, eu posso criar links aleatórios, mas posso botar assim. Reunião extraordinária do Residência Pedagógica Química. É um nome enorme. Aí ele vai criar um link, meet.git.si barra, reunião extraordinária do Residência Pedagógica Química. Eu passo esse link para as pessoas e elas entram. O bom é que se eu tomar o cuidado de não divulgar o link no Facebook, eu vou dificultar a vida dos caras que querem invadir a reunião, como aconteceu na minha última live. O prof compartilhou o link e alguém viu e resolveu invadir. Não sei se por ele ter compartilhado no Facebook, ou se porque foi feito pela conta pessoal não institucional. E aí os caras acho que ficam vigiando e dando um jeito de invadir. Invadiram, tivemos que fechar e abrir uma sessão numa conta institucional que é mais segura. Para os trabalhos de residência, eu recomendo que usem sempre a conta institucional. Tá? O Jitsi nesse sentido ele é mais seguro porque a gente pode personalizar o link e divulgar o link somente entre os interessados. Além do que, o Jitsi também permite fazer transmissões ao vivo para o YouTube, que é uma coisa que é bem interessante de fazer. Ah, tudo bem, Miguel. Não tem problema. Vai para a bioquímica. Obrigado, Miguel. Bom, então o Jitsi e essa ferramenta é bastante útil, tá? E tem lá no meu blog uma apresentaçãozinha do Jitsi também, tá? Deixa eu ver o que vem agora. Ah, bom. Agora eu vou trocar de novo porque eu vou voltar para o quadro branco. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, pessoal, que vocês talvez vão esquecer, tá? Podem pedir a palavra, não tem problema, tá? Eu não sou a única voz a falar aqui. Podem fazer pergunta no chat. Por favor. Eu tenho uma pergunta. Existe algum recurso da Microsoft paga que seja semelhante o Jumboard? Da Microsoft semelhante ao Jumboard? É. É esse que você estava mostrando? É esse que eu estou usando aqui para fazer a apresentação. Show. É o Microsoft Whiteboard. Tá. Obrigada. Nada. Se você colocar no Google o Microsoft Whiteboard vai aparecer um linkzinho para instalar ele na forma de aplicativo no Windows 10 e aí você chama ele, ele abre um quadro branco e você sai escrevendo. Depois dá para mudar o fundo. Eu comecei a fazer esse quadro aqui com fundo branco. Aí ontem eu achei que ia ficar mais bonitinho esse bege aqui. Tudo que eu apresento aqui eu estou tentando mostrar a versão aplicativo móvel, aplicativo para computador e tentando mostrar a versão Google e a versão Microsoft. sempre que possível eu vou fazer isso, tá? Bom, voltando ao quadro aqui. E vocês viram que eu botei aqui em ferramentas de videoconferência, eu botei o Meet, o Jits, o Skype, que é o da Microsoft e eu botei também o WhatsApp e o Telegram. provavelmente vocês sabem, mas se não souberem, eu vou comentar aqui que tanto o WhatsApp quanto o Telegram dá para usar no navegador, no computador, né? Então, o WhatsApp, se eu abrir web.whatsapp.com, ele abre uma janela de navegador com um código QR, né? Esse código QR, eu vou no meu WhatsApp e mando ele ler o código QR e aí ele espelha o conteúdo do WhatsApp do meu celular para o computador. Então, quando eu estou gerando conteúdo pelo computador e eu quero compartilhar para os meus alunos via WhatsApp, eu abro ele no navegador e jogo o conteúdo do navegador e vai cair no celular dos interessados. Então, para fazer um compartilhamento de conteúdo, o WhatsApp é bem útil. E o Telegram, se eu for em web.telegram.org, ele vai me mandar um código único para o meu Telegram, eu vou colocar esse código e ele vai passar a espelhar o conteúdo do meu Telegram para a versão web. Veja que tem uma diferença muito sutil no que eu estou falando. O WhatsApp, eu faço ler o código QR, ele espelha o conteúdo do meu WhatsApp e do celular para o computador. O Telegram, ele espelha o conteúdo do meu Telegram para o computador. Por quê? Porque o Telegram, ele é baseado na nuvem. Então, eu posso acessar a minha conta de Telegram sem estar com o meu celular por perto. Eu posso acessar com ele estando em casa e eu na universidade esqueci o celular em casa, mas eu posso acessar a minha conta do Telegram. Então, é bem útil para isso. Eu fico meio que livre do celular para usar o Telegram. É uma dica que eu deixei para vocês. Bom, agora vamos falar de material didático digital, 3.3. Chegou a hora que eu quero criar conteúdo. Então, quero criar conteúdo. Se eu estiver utilizando as ferramentas Google, eu vou usar Google Docs. Eu vou usar Google Docs, eu vou usar ou na versão móvel ou na versão desktop. Não importa. Digamos que digitar no PowerPoint no celular é meio chatinho. Mas dá. É possível. Eu fiz uma apresentação semana retrasada, acho que foi, ou passada, para um clube de leitura que nós temos aqui na Universidade com o projeto de ensino. E eu fiz boa parte da apresentação no ferramento de apresentação do Google Docs. Fiz no celular. Mas eu fiz porque eu queria passar trabalho. Para provar para mim mesmo que era possível. Aí é bom ter aquelas canetas, para poder tocar na tela do celular com mais precisão e tudo mais. Posso criar no Microsoft Office a versão instalada no meu computador. Posso também, é tranquilo. Ou na versão online, Office 365. No meu computador, para vocês terem ideia, eu não tenho o Microsoft Office instalado. Eu tenho o WPS, que ele é um clone do Microsoft Office, só que gratuito. Claro, a versão que eu uso é uma versão mais antiga, gratuita, né? Se eu fizer uma mais moderna, eu tenho que pagar. Mas a gratuita é igual, salva nos formatos da Microsoft, tranquilo. A universidade em geral usa a LibreOffice, aqui a Universidade Federal do Pampa, o sistema operacional oficial instalado em todos os computadores é LibreOffice, tem compatibilidade. E eu botei aqui duas ferramentas extra, o Canvas, que é um aplicativo para celular, e o PixArt. O Canvas, ele permite criar cartazes, folders, flyers, infográficos, no celular, em vários modelos pré-prons, é só a gente pegar um e sair editando. O folderzinho dessa live, dessa palestra foi feito no Canvas. E o PixArt é uma ferramenta de edição de imagens muito poderosa. Eu tenho um tutorial lá no meu blog ensinando a editar imagens nele. Porque a gente, para criar conteúdo, nós temos que ter muito cuidado ao utilizar imagens da internet. Nós temos que tomar cuidado para não utilizar imagens com direitos autorais. Então, criar as próprias imagens ou editar para não ferir direitos autorais é uma boa. E aí, o PixArt é uma ferramenta muito boa para isso. Existem outros. Existe o Cimera, existem outras ferramentas. Mas eu gosto bastante do PixArt. E aí, eu criei esse conteúdo e quero divulgar. Então, eu posso divulgar pelo Google Drive, pelo OneDrive, pelo Dropbox, que é uma outra ferramenta de armazenar arquivos na nuvem, muito boa. O Dropbox, inclusive, a gente, opa, a gente pode conectar o Dropbox com o Jitsi. Então, uma das minhas turmas eu faço aula pelo Jitsi. E aí, eu salvo as videoaulas no Dropbox. A outra turma eu faço pelo Google Meet. Eu faço pelo Google Meet. e ele salva no meu Google Drive. E esses outros serviços aqui que eu vou falar para vocês, que é o IssoU, que a gente pega um PowerPoint, salva em PDF e joga nele, ele transforma num e-book com aquelas páginas que fazem barulhinho, inclusive de papel. E o SlideShare é um lugar também que eu costumo guardar minhas apresentações em PowerPoint. É um bom repositório para o material didático. Basta criar o PowerPoint e jogar lá. Só que hoje em dia ele pertence ao LinkedIn, aquela rede social profissional, né? Então, tem que ter uma conta LinkedIn para poder armazenar o SlideShare. Aqui é o meu cursor. Ok. Agora também eu vou falar de material didático digital. E aí, quando eu falo material didático digital, eu estou pensando em textos, né? O pessoal da Letras vai trabalhar muito com textos, né? O pessoal da Química e da Biologia também vai trabalhar em boa extensão com textos, né? As aulas, em geral, vão ser na forma textual. Mas, tanto para ensinar Química, quanto para ensinar Biologia, quanto para ensinar Inglês, a gente vai ter que lançar a mão também de recursos audiovisuais. Então, eu falo de material de apoio ao material didático digital. E aí, eu cito dois serviços que eu tenho usado bastante para dar apoio ao material didático textual que eu tenho criado. O YouTube e o Anchor.fm. Tá? O YouTube, como você sabe, é uma plataforma de vídeos em streaming, né? Que a gente cria conteúdo em vídeo e disponibiliza esse conteúdo em vídeo. Professor, eu nunca criei conteúdo para o YouTube. Tá na hora. Ah, tô olhando aqui o chat Photoshop Mix. É, nunca testei. Para tirar fundo de imagem também, voltar aqui ao assunto, eu uso um aplicativo bem simplinho chamado Background Eraser, pagador de fundos. mas eu vou dar uma olhada nesse Photoshop Mix. É sempre bom aprender mais de uma ferramenta para fazer a mesma coisa. Bom, o que eu estava falando? Ah, sim, do YouTube. Nunca criei conteúdo para o YouTube. Bom, quem tem uma conta de e-mail do Gmail já tem automaticamente uma conta no YouTube. Já tem um canal no YouTube. Precisa logar com a conta do Gmail, com a senha do Gmail, o máximo que vai acontecer se o canal nunca foi usado, vocês vão ter que ativar o canal. Mas no primeiro uso ele vai dizer seu canal não está ativado, você precisa fazer isso. É só seguir os passos e ativar o canal. Criei o conteúdo em vídeo. Eu também trabalho com edição de vídeos. Eu tenho lá no meu blog alguns tutoriaizinhos usando um editor de vídeos para celular chamado KineMaster. Muito bom. Mesmo na versão gratuita ele é muito completo. Então criei conteúdo em vídeo do meu celular eu já subo direto para o meu e-conta do YouTube. Criei conteúdo em vídeo no meu computador. Editei no Wondershare, que eu moro no Wondershare, por exemplo. Entro no YouTube navegador e jogo meu vídeo lá. Então o YouTube é uma ferramenta muito útil para a gente criar conteúdo em vídeo. já que estão botando link para a presença no botão meu também. Pessoal da do Residência Unipampa. Se precisar sair aí perguntou da frequência. por mim não tem problema. Os meus a gente tem uma cor se precisar sair assiste depois assíncrono se também não puderam vir. Mas vai ficar disponível o vídeo depois assiste a parte que faltou não tem problema. Bom então o YouTube é uma plataforma muito útil tanto para criar conteúdo e disponibilizar para os alunos quanto para adquirir informações para criar conteúdo. Bom como eu tenho usado o YouTube? Eu tenho usado ele para fazer experimentos demonstrativos de química. Então aquele meu primeiro canal que está lá na minha apresentação o canal FQTX tem experimentos de fisicoquímica feitos com materiais acessíveis e os experimentos estão todos lá de forma gratuita para acessar e reproduzir. E eu também tenho feito aulas estilo quadro branco resolução de exercícios principalmente exercícios de fisicoquímica eu tenho feito e jogado dentro do YouTube. Então eu tenho usado dessa forma aí. E aí esse semestre quando estava para iniciar o primeiro semestre letivo aqui no Unipamp eu pensei como é que eu vou trabalhar fisicoquímica cara? disciplina chata para caramba cheia de conta eu tenho meu material que é manuscrito em PDF e eu vou ficar lendo PDF para os alunos em aula não é produtivo isso. Então o que eu fiz? Eu criei podcasts cada página do meu material manuscrito eu narro o conteúdo como se eu estivesse explicando na aula presencial e no PDF eu boto lá em cada página eu adiciono um comentário e o comentário é um link para o podcast que eu estou fazendo nesse serviço Anchor que tem uma versão móvel uma versão para celular e tablet tá? Então eu faço videoaulas em que eu boto por exemplo um PowerPoint em tela cheia e narro é um estilo bem comum de videoaula que já existia mas se popularizou agora na pandemia no ensino remoto da pandemia as aulas de quadro branco eu tenho feito bastante também experimentos em vídeo e são três estilos de aulas de material de apoio que eu tenho feito né mas também é possível criar podcasts ou seja programas sequenciais com episódios que saem com regularidade semanal quinzenal mensal ou diário sei eu que são como pequenos programas de rádio então essa ferramenta Anchor que dá para usar no celular e dá para usar no navegador tá eu posso criar e distribuir através do Anchor.fm na forma de podcast posso botar fundos posso botar efeitos dá para fazer bem bonitinho também é muito comum durante as aulas eu abri um Jamboard ou agora o Microsoft Whiteboard quando eu crio os meus exercícios que eu resolvo e coloco lá na forma de aula de quadro branco no YouTube eu uso o Openboard que tem tutorial lá no meu blog o Openboard é uma ferramenta que eu instalo e ele já vem com o programa para gravação da videoaula e tem também serviços acessíveis via navegador ou via aplicativos que é o Miro e o Equation que eu já vou mostrar para vocês são ferramentas muito boas muito boas inclusive eu já fiz live usando o Miro bom não adianta só criar conteúdo criar material didático criar material de apoio se eu simplesmente só jogar esse conteúdo para os alunos e ficar dando conteúdo dando conteúdo dando conteúdo então tem que pensar em promover a interação também então vem as atividades interativas então eu vou mostrar aqui algumas formas de criar interação com o Kahoot com quizzes com ferramentas como Padlet Wordwall Genially Google Forms Socrative tem várias formas da gente fazer atividades interativas eu vou mostrar pelos slides e também eu tenho que pensar em como é que eu vou avaliar a aprendizagem porque não adianta jogar conteúdo jogar material didático fazer joguinhos fazer interações se eu não pensar em como eu vou avaliar os meus alunos então uma coisa que eu tenho feito bastante eu tenho feito formulários no Google na forma de quiz com correção automática eu boto lá múltipla escolha e o cara tem que escolher e me dizer qual é a resposta certa e o Google diz se está certo ou não na hora para o aluno é uma maneira múltipla escolha aqui que eu sou criativa na verdade eu sou criativa posso usar o Kahoot que vocês já devem ter ouvido falar para fazer quiz e ele pode ser usado de forma síncrona para revisar conteúdo para revisar se teve compreensão do conteúdo mas eu posso fazer assíncrona também eu posso atribuir como dever de casa como tarefa e botar dia e hora para entrega final e também posso pensar em formas de avaliar que não sejam simplesmente provas e aí a gente lança a mão das metodologias ativas o Kahoot os quizzes e esses joguinhos já são uma estratégia de metodologias ativas a gente já estava botando elementos de gamificação na avaliação mas eu posso fazer aprendizagem baseada em projetos eu posso fazer aprendizagem baseada em problemas eu posso fazer sala de aula invertida e todas essas tecnologias que eu estou abordando aqui elas se prestam a isso ok? bom eu vou de novo fazer uma pausa na minha apresentação e vou partilhar de novo aqueles meus slides para não ficar sempre a mesma coisa não ficar chato não se preocupem que a gente está se encaminhando está mais para o fim do que para o início tá? esse está partilhando deu uma travada aqui então se vocês entraram no linkzinho que eu gerei durante parte da minha fala com o Jambord vocês já viram que tem lá um quadro branco eu escrevi nele agora travou aqui vocês estão me ouvindo ainda? sim engraçado ele eu estou tentando partilhar a janela do meu powerpoint só que travou aqui bom vou continuar falando então o que é o quadro branco? o quadro branco basicamente ele é um quadro que é branco que nem sempre é branco às vezes ele pode ser preto pode ser azul pode ser verde ele pode ter linhas ou não pode ter quadriculado tá eu já vou abordar isso aí professor Edson só quando esperando aqui parar de travar minha janelinha de partilha ixi agora travou de vez bom eu vou falar ao invés de mostrar por enquanto como fazer questões que envolvam cálculo isso é uma coisa que é pertinente porque eu tenho na disciplina de fisico-química 3 eu trabalho teoria cinética dos gases eu trabalho fenômenos de superfície eu trabalho cinética química teórica e aí como é que eu vou fazer? bom eu eu a minha solução eu faço a prova eu coloco as questões né no google forms e acho que agora as questões eu vou fazer são as questões Ele saiu, eu acho que ele teve algum problema, gente Vamos aguardar um pouquinho Professora Oi Como é que a gente vai fazer Que a chamada lá, a frequência dele Tem que ter a permissão Aí quando ele entrar, a senhora fala com ele, tá? Sim, mas a frequência dele É para os alunos dele Ah, tá bom Eu coloquei já o link de vocês aqui, ó Ah, eu pensei que era para alguma palestra dele Tá bom, obrigada Gente, se vocês forem tendo dúvidas Pode ir relacionando aí no chat Ele volta Ele já falou aqui que ele já volta Estou de volta, estou de volta Aí, já voltou Voltei Ok Ele resolveu dar uma bela de uma travada aqui Não tem problema, acontece Eu estava tentando partilhar a minha apresentação aqui E foi quando o botão deu uma travadinha Vamos ver se vai agora Se não vai cair de novo Então, o que eu estava falando para o Edson Eu crio um formulário No Google Forks É um modelo que já tem no próprio Google Classroom Eu acho que é essa partilha aqui que está travando Olha, é isso aí que está travando Eu acho que eu não vou partilhar mais a apresentação, tá? Vou ter que fechar de novo a janela do Google Chrome Tem algum... Você quer que eu projeto alguma coisa que eu compartilho daqui? É, na verdade eu só queria projetar o PowerPoint Para quando eu falar do aplicativo aparecer na tela, né? Mas eu acho que isso vai dar problema Aquele que eu enviei Aham Eu acho que eu vou ter que fechar o Chrome e voltar para... E sair da sessão e voltar, tá? Daí eu não vou compartilhar mais Eu vou tentar compartilhar eles Eu vou abrir eles no outro e-mail e tentar compartilhar eles aqui, tá? Tá, mas eu vou ter que sair porque a minha tela aqui travou de novo, tá? Eu já volto Tá 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 Ok, vou fechar o microfone. Então, eu crio uma atividade com teste, que é uma estrutura que tem lá dentro do Google Classroom, e aí ele já me abre um formulário do tipo quiz. Então, eu vou lá, digito as opções, eu boto múltipla escolha. E aí, o que eu faço? Eu pego o PDF da minha prova, eu pego o enunciado da questão, eu capturo e salvo na forma de imagem, e em cada questão eu consigo colocar uma imagem ilustrativa, que, no caso, é o enunciado da questão. Aí, não pode esquecer de pedir para o aluno botar seu nome, sua matrícula, seu e-mail, tá? Obrigado, prof. Aí, tu vai me dizendo, onde que eu tenho que ir? Pode colocar no que mostra o Google Jamboard. É o próximo que eu vou mostrar. Esse aí. Agora, apresentar. Aí. Obrigado, prof. Então, eu boto na forma de imagem o enunciado, e boto lá três ou quatro alternativas, e peço para ele responder a certa. E tem que lembrar de marcar qual é a certa, e considerar um ponto para cada questão certa. Ok. Aí, quando o aluno responde, entrega o formulário, ele automaticamente recebe o número de acertos. E aí, o professor se encarrega de colocar a... de normalizar a nota, né? Transformar o número de acertos em nota. Ok. Mas aí, eu quero verificar o cálculo. Então, eu peço para os meus alunos enviem em PDF a resolução da prova. Porque, às vezes, eu me engano no digitar as respostas certas, não tem nenhuma resposta correta, e ele não tem que receber uma resposta errada por isso, né? Uma nota baixa por isso. Então, no PDF, eu vejo se o aluno respondeu corretamente, se resolveu corretamente, e se não foi apenas um chute. É a melhor solução? Não, não é. Mas é a que eu encontrei para o momento, professor. É a solução que eu encontrei. Tá? Então, o Jamboard, como eu falei, tem a versão móvel e tem a versão desktop. Então, com o Jamboard, eu consigo escrever, usando uma mesa digitalizadora. O ruim dele é que ele tem poucas opções de caneta. Ele tem uma caneta normal, uma caneta um pouquinho mais grossa, uma marca texto, e um pincel de aquarela. Mas não tem como mudar muito as espessuras de escrita. E tem umas 5 ou 6 cores só de tinta. Mas uma vantagem do Jamboard é que na versão móvel, na versão de celular e tablet, eu posso anexar apresentações do PowerPoint e documentos do Word nele. Além de imagens. E ele tem duas ferramentas que na versão navegador não tem. Ele tem escrita assistiva. Isso. Clica ali na canetinha. Tem quatro estilos de caneta só. Sendo que a última é só para passar uma corzinha por cima sem apagar o que está embaixo. E seis cores. Aí ele tem fundo, plano de fundo tem branco, tem preto, tem azul e tem com quadriculado. Dá para inserir imagens. Dá para... Isso. O legal é que dá para procurar imagens grátis no Google, né? E lá embaixo... O que que não está dando, Thalia? Não está chegando aqui aí. Lá embaixo, na última ferramenta, é um... É como se fosse um laser. Então, quando eu estou apresentando a aula, isso aí serve para mostrar, para circular alguma coisa. E também, no canto superior direito, tem o compartilhar, que eu posso compartilhar o quadro com os alunos ao vivo. Se eu estiver usando o Google Meet, é na hora essa partilha. Se for offline... Se for offline, não. Se não for pelo Google Meet, eu tenho que convidar as pessoas, né? Uma a uma. E aí eu posso botar a opção de apenas ler, ou seja, apenas ver o que está sendo feito, e aí pode ser visto ao vivo. Que legal. Ou também editar. Só que daí, o professor que colocar a opção que as pessoas podem editar, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque... Sempre tem um espertinho que vai tentar avacalhar a aula, né? Então, cuidem. Tá? O legal é que, depois que termina a aula, ele permite escrever 20 quadros. Então, nesses três pontinhos ao lado do botão compartilhar, eu posso exportar o quadro branco na forma de imagem. De imagem ou de PDF. Dá para exportar. Então, o que eu faço? Em alguma aula que, a princípio, eu queira compartilhar o conteúdo com os alunos, eu vou lá e salvo em PDF, ou salvo em imagem, ou simplesmente boto o link dentro do Classroom para eles acessarem. Essa opção pode dar mais trabalho, se as pessoas não tiverem acesso a e-mail institucional, ou não tiverem acesso ao Cléber. Mas tem várias formas de compartilhar. Por isso, eu apresento essa ferramenta, porque é integrado, dentro das ferramentas do Google, é integrado ao Google Meet e dá para exportar o conteúdo. É bem legal. Muito bem. Deixa eu ir para... Tem uma outra ferramenta. Dois slides para frente, por favor, prof. Quem tiver acesso a esse PowerPoint aí, se não tiver acesso agora, vai ter depois, todas as imagens são clicáveis, tá? Então, no iconezinho aqui do Miro, tem acesso à versão móvel. E aqui, nessa imagem, tem acesso a um quadro branco que eu fiz numa live, não me lembro qual foi, que eu falei sobre tics para ensino de ciências. Essa era bem específica para ensino de ciências. E eu fiz no formato de mapa mental, com a ferramenta Miro. E aqui embaixo não aparece, mas tem uma ferramenta de apresentação. Eu deixei no modo de apresentação. E aqui, naquele botão azulzinho, share, né, que é compartilhar, eu convido as pessoas para vir assistir o que eu estou fazendo ao vivo. E eu já vou explicar para vocês o que tem de interessante nisso. Inclusive, no dia, não sei se foi nessa live ou numa outra, que eu fiz pelo Miro também, eu deixei à disposição para as pessoas editarem enquanto eu falava. Eu fiz um negócio super arriscado. Mas o pessoal editou legal. Eu botei um tema central aqui, um tema gerador, e pedi para o pessoal ir preenchendo os ramos do meu mapa. Aqui eu falo de várias tecnologias para ensino de ciências, né, e quem tiver o link de acesso pode entrar lá e mexer. Vamos ver se a profe vai conseguir entrar. Vai, vai conseguir entrar. O Miro é bem legal. O problema é que na versão gratuita dele, só dá para fazer três quadros brancos. Quando fizer o quarto, o primeiro deles deixa de ser editável. Mas aí, abre com outro e-mail, ou azar, né, manda para o espaço, aquele que não está mais editável. Mas ainda dá para usar aquele que não é mais editável. Qual é a coisa interessante de usar o Miro? Lembra que eu falei das estratégias de avaliação? Aprevizagem baseada em problemas, ou aprendizagem baseada em projetos, ou sala de aula invertida. Pois então, aqui eu posso fazer uma avaliação diferente. eu posso colocar como tema central, um determinado conteúdo, um determinado problema, uma determinada pergunta, e colocar os alunos de colaboradores nesse quadro e dizer, bom, agora vocês vão responder essa pergunta, e vão gerar material, vão gerar conteúdo, para explicar, para explicitar o que essa pergunta aqui está querendo que vocês me mostrem, que sabem responder. Então, eu posso fazer um projeto de ensino, e com o Miro eu posso gerenciar, eu posso atribuir tarefas a cada um, eu posso botar prazos para entrega de tarefas, eu posso cobrar, posso mandar mensagem somente para um colaborador. Tá? Eu estou aqui para dar ideia, cara. Mas isso vocês, como residentes, vão ter que fazer também. Tá? Estou mostrando possibilidades. E além do que, dá para botar várias mídias, dá para botar vídeos, dá para botar links para sites, dá para fazer, capturar telas, né? Dá para fazer muita coisa aqui. Dá para botar cards, os cards são bem interessantes, dá para botar muita informação para um card só. Tá? Então, o Miro é uma ferramenta bem legal. O Equation. O Equation, ele pode ser instalado como uma extensão para navegador Chrome, ou vocês podem acessar pelo site também, que é equation.texthelp.com O Equation também é um quadro branco. Só que ele é um quadro branco diferente. Se vocês olharem aqui embaixo, tem um monte de símbolos, né? Tem um sigma ali, tem um latex, tem um símbolo de gráfico, tem um lápis, tem um microfone, tem um celular, tem um negócio de caligrafia. Então, aquele primeiro sigma ali, se eu quiser digitar uma equação, ele tem todas as ferramentas de digitar equações no navegador. Latex ou látex, é uma linguagem de programação de textos que a gente escreve em código para escrever equações complicadas. Ele facilita a vida de quem quer escrever equações longas. Eu fiz a minha tese e meu trabalho de conclusão de curso nesse negócio aqui. É mais comum na física e na matemática do que na química. Se eu precisar usar gráficos, plotar gráficos numa aula, isso aqui faz gráficos maravilhosos. Eu posso também escrever as equações e ele reconhece a equação e bota na forma de equação bonitinha. Essa aqui eu fiz escrevendo. Aí, Edson. Estamos juntos aí. Eu sou suspeito para falar de látex, eu gosto. Látex, latex, 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 cada um fala de um jeito, né? Eu falo latex para não dar muita briga, mas sempre dá briga. Sempre tem alguém que fala diferente. O orientador, que é estrangeiro, falava látex. Eu posso mandar o conteúdo também para os alunos acessarem via código QR. e antes ele tinha um monte de figuras e um monte de formas de várias áreas da ciência, da tecnologia que dá para ser usado. Agora, só na forma... só na versão paga. Tá? É um quadro branco bem legal também. Próximo slide, por favor. Se vocês quiserem saber mais sobre como criar videoaulas no estilo whiteboard, ou como criar videoaulas no estilo... esse powerpoint narrado que o pessoal está chamando, mas que na verdade a técnica se chama screencast, tem os vídeos e tem o material didático de dois webinários que foram feitos para um meu aluno de TCC. Tá disponível lá no meu blog, se vocês clicarem nas imagens aqui, nos links, tá? E aqui tem uma tela de exemplo do Open Board, que antigamente chamava OpenSan Coreia, que é o que eu tenho usado para as minhas aulas de físico-química. Tá? Então tem um linkzinho aqui de 2017 ensinando a usar o Open Board. Ah, não, 2017? Nós estamos em 2020, não está ultrapassado? Pior é que não. É uma ferramenta gratuita, foi descontinuada como OpenSan Coreia, mas continuou praticamente igual como Open Board. É uma ferramenta muito boa, tem poucos estilos de canetas, né? Tem poucas cores, tem poucas espessuras de escrita, mas ela é bem boa. Tem uma outra que um colega meu, que também ministra de físico-química, usa, que é o Smooth Draw, que é mais versátil, mas tem muito mais opção e pode embananar a cabeça de alguém que está iniciando. Mas quem quiser aprender a gravar videoaulas, elas têm esses dois webinários aqui feitos pelo Carlos, muito bons. Excelente aluno, defendeu, tirou nota 10 aí na quarta-feira. Próximo slide, por favor. aqui tem o site para vocês gravarem os podcasts, no Anchor, e aqui no ícone a versão aplicativa. Gente, é muito fácil, eu abro ele no navegador, clico no botão gravar, gravo, falo, mando parar de gravar, e simplesmente compartilho o conteúdo, boto um nomezinho para o episódio, aqui é Físico-Química 3, Teoria Cinética dos Gases, exercício 1.26, na página 26 do meu material. E aqui está o dia que foi criado, quantas vezes as pessoas ouviram, esse aqui está secreto, então ninguém ouviu, mas vocês podem ver que tem alguns aqui, que foram ouvidos. que dá para ter estatísticas de acesso e tudo mais. Para quem trabalha muito com audição, o pessoal das línguas, podcast é uma boa, viu? Uma maneira bem legal de trabalhar conteúdo. Próximo slide, por favor. Uma outra maneira de agregar conteúdo, vários links interessantes, vários conteúdos interessantes, ou até mesmo para organizar uma sequência didática, uma ferramenta que é possível de usar o Padlet, né? Então, eu escolho lá um modelo de Padlet e vou colocando os links que eu quero aqui, né? E ele organiza de várias formas diferentes e fica uma forma, fica uma apresentação agradável. Então, tem tanto a versão navegador, quanto a versão aplicativo de celular. E, obviamente, tem o... um linkzinho lá para o meu blog apresentando a ferramenta Padlet. o próximo slide, por favor, prof. É a ferramenta que eu entrei em contato há pouco tempo, mas que eu já estou apaixonado, que é o January. É o pessoal da... o pessoal da... do residência já está testando. E ele tem múltiplas possibilidades de uso. Eu estou gostando bastante do January. Então, aqui, por exemplo, se vocês clicarem no linkzinho, tem um quiz que eu fiz sobre propriedades periódicas. Ele é um quizzinho bem simples, não tem estatísticas como o Kahoot, né? Aí, a pessoa tem que clicar na resposta certa. Tá? Se acertar, aí a gente programa que mensagem vai aparecer para dizer que acertou. E se errar, também vai aparecer uma outra mensagem dizendo que errou. Tem várias formas de jogos para verificação de aprendizagem no January. Tá? Mas ele tem outras, outras formas de apresentar conteúdo. Então, por exemplo, aqui é um teste que eu fiz para apresentar uma unidade didática. Eu criei uma unidade didática fictícia de estequiometria. Se vocês clicarem no link, vocês vão cair nela. Então, aqui tem tudo organizadinho. Clicando em cada uma delas, a gente vai para a parte específica. Depois volta para a tela principal. A própria já está abrindo aí. Ah, tá. Essa aí foi uma live que eu fiz para a elaboração de vídeos de experimentos científicos. Isso, na verdade, eu resolvi fazer nesse formato porque eu gosto de ser diferente. Não é um formato específico para aprendizagem, para apresentações. Mas, eu fiz aí. Tá? Aquele outro ali é uma oficina que eu dei para uma escola da rede privada aqui de Bagé. de como programar usando a linguagem Scratch. O pessoal das exatas aí pode se valer bastante disso. Então, eu fiz essa apresentação bem bonita aí do Gene ali também. Elas ficam interativas, é bem legal. E se pagar uma assinatura, dá para, inclusive, exportar esse conteúdo. é muito bonita. O resultado final de fazer conteúdo no Genele fica muito bonito, fica muito atrativo. Tá? Mas aí depende de ter uma conexão legal com a internet. Tá, gente? Próximo slide. É uma ferramenta chamada Wordwall, que eu não usei ainda, não tenho tutorial no meu blog, eu ainda estou para explorá-la. Mas o Wordwall é uma sugestão que eu deixo para vocês, porque para fazer atividades avaliativas ou para fazer aulas interativas, ele é muito interessante. Vocês podem ver que dá para fazer quiz, dá para fazer aqueles cards que a gente bota, eu esqueci o nome agora, de um lado a gente bota a palavra e na parte de trás a tradução. Smart cards, na smart cards. Tem um nome bonito. Mas que a gente bota um conteúdo na frente e um conteúdo atrás. E aí a pessoa tenta memorizar. Se ela acerta a resposta, ela bota para o fim da fila. Aí a próxima não sabe a resposta, ela olha a parte de trás do cartão e pensa, a próxima vez que esse cartão aparecer, eu não vou errar, bota ele para o fim da fila. Dá para fazer isso virtualmente. Qual deles, professor Achire? deixa eu ver. Esse, o WordWow mesmo. O WordWow, só cinco, né? Pois é. Ele só deixa cinco na versão free, aí depois, é só usar um outro e-mail, fazer uma outra conta, no caso, os alunos que não iriam pagar para usar esse serviço. Mas ele é bem interessante, ele é bem simples de usar, é bem intuitivo. Eu não usei ainda, eu não usei ainda porque eu não tive tempo, na verdade. Mas ele está na minha lista. é que nem aquele memezinho do aluno na escola, né? Quando tem determinada comida na cantina, aí aparece ele com chapéu, aparece ele com bigode, aparece ele com óculos, passa três vezes lá na tia da cantina, né? Então, usa vários e-mails. É isso mesmo. Eu comecei a usar ele, agora, nesse semestre, eu precisei fazer uma atividade, queria inventar alguma coisa diferente, inventei um jogo. E o bom é que ele deixa carregar figuras, né? Porque, na verdade, eu testei para nomenclatura. Então, eu queria que fosse mostrada a estrutura para que os alunos fizessem, né, a associação com o nome da estrutura. Então, eu achei que foi bem interessante. Também usei para hibridização, eu achei que foi bem produtivo. Lá no meu... Eu adoro fazer propaganda no meu blog, tá? Não é porque eu me ache grande coisa, mas é porque, quando eu tenho um problema e resolvo para mim, eu gosto de contar para os outros que podem vir a ter o mesmo problema. Então, por isso que eu falo no meu blog tem tal coisa. Então, lá no meu blog tem uma ferramenta chamada KingDraw, que é um aplicativo para celular que permite desenhar estruturas químicas. bem legalzinho de usar. E tem um outro chamado WebMO que dá para fazê-las em 3D. Inclusive, dá para simular a polaridade das ligações, polaridade das moléculas, calcular algumas propriedades fisico-químicas das moléculas. Bem legal para quem ensina orgânica. E inorgânica também para a parte de geometria molecular. É só uma sugestão, não está aqui no material, mas... Flashcard, Vitor. Isso aí. Muito obrigado. Eu não consegui lembrar do nome. Então, o Wordwall é uma outra ferramenta. Próximo slide, só para marcar a existência do Kahoot. Kahoot permite fazer quizzes. E, inclusive, dá para fazer atividades em grupo. É bem legalzinho. Eu gosto bastante. Aí, o outro slide só mostra um Kahoot que eu fiz para a semana passada. eu fiz um... O clube que a gente tem é um clube de leitura, de ficção científica. Já não é mais nem de leitura, agora nós falamos de ficção científica em geral. E o nosso clube agora se chama Duna, que é uma obra de ficção científica clássica. E eu fiz 16 perguntas para ver se o pessoal, durante o ano, prestou atenção nas discussões que a gente faz durante a semana. Vou dizer de passagem que as perguntas não tinham como errar. Eu induzia o pessoal a responder a pergunta correta, para fazer uma graça. Próximo slide, o que que é? Ah, sim. Próximo slide, então, na parte dessa apresentação aqui. Eu ainda vou falar um pouquinho mais lá no quadro branco. Eu botei um agradecimento aqui. Nós estamos a 4.275 quilômetros de distância. E, no entanto, embora a hora no relógio nosso seja diferente, nós estamos, ao mesmo tempo, conversando, apesar de toda a distância, de todo esse chão aí de Brasil que existe entre nós. Isso aí, por pior que essa pandemia esteja sendo, ela está nos permitindo ter esse contato, e ter essa troca de experiências aí. Eu vou voltar ainda para fazer uma finalização no quadro branco. Então, eu vou partilhar o quadro branco agora, professora Gaélica. Obrigado por projetar para mim. Tomara que ele não trave. Ixi, não gostei. Não deu certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Ei. Deu. Então, agora, para finalizar, não vamos falar de estratégias e sugestões, tá? Então, assim, é óbvio que quem sou eu para dizer o que vocês devem fazer, tá? Mas eu vou dizer qual foi a estratégia que eu segui. Criar uma sala de aula virtual no Classroom, no Canvas, que é uma... Não é o Canva usado para fazer os os folders. É o Canva. Deixa eu ver. Deixa eu conferir o nome aqui. Tem um que é para fazer as figurinhas, para fazer os folders, que é o Canvas. E tem o Canva, que é um... É tipo um Moodle, é tipo o Google Classroom. É tipo... É um ambiente virtual. Gratuito também. Então, criar uma sala de aula virtual. Eu criei no Classroom. O Classroom permite criar um link permanente para as videoconferências. Então, eu crio um link permanente, não precisa a cada reunião ficar compartilhando o link. o pessoal já sabe. Tal dia, tal hora, tem aula. Tá? O pessoal já sabe qual é o link, já entra. Tá? Ah, mas eu esqueci que tem aula naquele horário. Tem a opção, dentro do Google Switch for Education, tem o Agenda Google, calendário.google.com. Vá lá e agenda aula, marca dia e horário, e marca todos os alunos do seu e-mail institucional, para não ter problema dizer que esqueceu. Agenda. Junto com o link permanente. Ou não, tanto faz. Tá? Então, sempre que possível, agendar tarefas e encontros usando a Agenda do Google, ou outra similar. De preferência, disponibilizar vídeo dos encontros, porque é possível cair a conexão do aluno no meio da aula, e ele não conseguir mais voltar. E aí, não se perde tempo dando uma aula extra, né? A gente vai lá e deixa disponibilizado para eles dentro da plataforma virtual. Dentro do Classroom, dá para criar um drive virtual. Geralmente, quando cria a turma, ele cria uma pastinha, que dá para colocar conteúdo específico para aquela turma ali dentro. E cuidar para criar material didático que possa ser lido em qualquer dispositivo. Um formato que é muito bom para isso é PDF. Cuidar para usar tamanho de fonte grande. Uma ideia é usar narração do conteúdo, até para ajudar um aluno que, porventura, tiver problemas visuais, né? mas que também esse material possa ser impresso, se colocado em tela cheia e gravado pela técnica de screencast, que possa virar uma aula narrada, e também possa ser compartilhado via Drive, via Dropbox, via e-mail, via Classroom, né? De vez em quando o interessante é gerar ou realizar algumas atividades lúdicas com o intuito de revisar ou verificar a aprendizagem. E, eventualmente, não fornecer o conteúdo pronto, instigar o aluno a criar, a construir seu próprio conhecimento. Então, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, sala de aula invertida, né? Criar alguma estratégia gamificada de ensino, eles criarem, porque isso vai envolver eles terem que estudar. E, basicamente, então, pessoal, é óbvio que isso aqui não é nenhuma ordem para vocês, não é nenhuma regra e nenhuma imposição do que vocês devem fazer ou não fazer. São sugestões, né? De um professor que também está passando por esse problema de ter que enfrentar, né? O ensino remoto, certo? E as soluções que eu encontrei, e as redes que eu encontrei foram essas, basicamente. Deixa eu ver onde é que está a minha caneta aqui. Agora resolveu não aparecer. Só porque eu resolvi... Ah, tá, ela está lá na outra janela. Estou com duas telas aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência, pela interação, que não terminou ainda, né? e deixo aqui, então, o meu muito obrigado a todos vocês e se puderem, deem uma passadinha no meu blog lá, porque tem bastante conteúdo que com certeza pode ser útil para vocês. E me ponho agora à disposição de vocês para discussões, debates, responder perguntas. Já digo que a maioria das perguntas eu não sei responder, não, tá? Mas eu sempre tento. pessoal que tiver dúvidas, antes do pessoal se organizar aí na fila para fazer as grandes perguntas, a gente quer agradecer, tá? Muito, muito mesmo pela sua disponibilidade, por poder estar aí agora à tarde com a gente, por todas essas informações que a gente teve, que nós aprendemos, né? Algumas coisas, assim, a gente até sabe, mas parece que quando outra pessoa fala, parece que fica mais legal e que faz mais sentido, né? Então, eu gostei bastante, acho que o pessoal gostou bastante. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar. Mas tem o direito de não gostar também, prof. Não tem nenhum problema. É, eu acho difícil, olha, porque é bem útil. Valeu, Lula. Obrigado. Enquanto o pessoal vai escrevendo nas perguntas aí, quero também aproveitar para agradecer. Nossa, foi muito rico, muita, foi apresentado tantos recursos, né? Que são possíveis de estar utilizando agora nesse contexto remoto que, nossa, agora já estou aqui pensando por onde eu vou começar. Começar a testar, começar a testar brincadeiras novas, usar recursos novos, né? Para tentar fazer uma aula diferenciada e mais atrativa para os nossos alunos. então, nossa, que maravilhoso. E eu queria saber aí que dicas você dá a mais para quem vai começar agora para os meninos, né? Para os mais fáceis, as formas mais fáceis de começar. Bom, respondendo a essa pergunta e aproveitando para comentar a sua colocação, professora, é assim, tem muitas possibilidades. eu apresentei bastante, não apresentei todas, porque senão eu ia deixar o pessoal louco, né? Mas assim, a principal dica é não precisa usar todas as ferramentas de uma vez só. E não precisa começar usando várias ferramentas. A gente pega uma e aprende a usar ela bem. Aí, quando domina aquela, vai para uma segunda. e é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de tecnologias e para os meus alunos de mestrado e, eventualmente, os que eu oriento. A gente não precisa usar 20 tecnologias para ser um bom professor. Porque a tecnologia em si, ela não ensina nada. Ela é só um meio para a gente ensinar. Ela ajuda, mas, às vezes, ela pode atrapalhar. Então, o que acontece? A gente vai lá e olha todas as possibilidades e elege duas ou três tecnologias. e começa a usar aquelas ali. Então, por exemplo, para começar agora, o pessoal vai ter que dominar a sala de aula virtual. Então, começa a se interar, começa a Prof. Ellen. Obrigado, prof. A admiração é mútua. A Prof. Ellen é a professora preceptora lá na Barão de Aceguá, de parceira de residência pedagógica. egressa também do nosso curso de química aqui da Unipampa e também mestre pelo mestrado profissional em ensino de ciências, no qual eu atuo. Temos uma... Bem-vindo, professora. O Acre, o Acre remoto. Como é que é? Bem-vinda ao Acre remoto, nesse momento. Você está no Acre, viu? Eu estou no Acre, sim, claro. Claro. Todos vocês estão no Acre. O que me dá uma grande satisfação. Então, assim, a gente pega e se familiariza com a ferramenta de sala de aula virtual e, quando eu digo se familiariza, é saber tudo o que pode fazer com ela. Postar mensagens no mural, criar atividades, criar atividade com testes, saber criar os testes, realizar videoconferências, salvar os vídeos das videoconferências, disponibilizar para os alunos, criar material textual ou não e disponibilizar na sala de aula. Então, já conseguindo fazer isso, nós já sabemos tecnologia, sim, em quantidade superior a muita gente por aí. Aí, claro, dominou a ferramenta de sala de aula, né? Vamos agora nos concentrar em como criar um conteúdo legal. Vou optar por fazer numa ferramenta tipo PowerPoint. Ah, então, eu vou cuidar a questão de tamanho de fonte, esquema de cores, não usar imagens com direitos autorais, não encher de conteúdo, né? Por exemplo, quando a gente usa Twitter, né? Tem lá um limite de 140 caracteres. Então, façam isso. No slide não pode ter mais do que 140 caracteres para não poluir um texto. E pensando que, se mais tarde isso virar uma videoaula a ser colocada no YouTube, a pessoa que vai estar assistindo essa videoaula vai querer ler o que está escrito na tela. Então, muito texto num celularzinho, numa tela celular, é impeditivo. Então, usar mais de uma fonte, mas também não usar um carnaval de fontes, usar mais de uma cor, mas também não fazer um carnaval de cores. E aí, quando estiver dominando bem o PowerPoint, dá para, por exemplo, brincar de fazer links. Linkar uma parte do PowerPoint com outra. E aí, dá para fazer um sumário clicável, dá para fazer dentro do PowerPoint links que levam para outros recursos externos. E aí, quando disponibiliza isso em PDF, esse PDF fica interativo. E aí, é questão de experimentar, é questão de fazer testes e ver o que mais se adequa àquele indivíduo, porque, de repente, o que é bom para mim, como ferramenta, não é bom para vocês. A minha dica seria essa aí. Nossa, maravilhoso. Obrigada, professor Márcio, porque realmente essa questão de vamos dominar primeiro, uma primeira para depois avançar, eu acho que é muito importante, porque dá essa insegurança, nós temos nos sentidos, nos sentindo, sentimos inseguros, agora, nesse contexto que, de repente, não fomos treinados para isso, não estávamos acostumados a lidar com essa tecnologia e, de repente, nos vemos nesse contexto, tendo que lidar com... E aí, aparecem novas ferramentas e sempre a tentativa é tentar fazer algo a mais, incrementar algo a mais, mas, realmente, exige um certo domínio, exige um tempo para ficar olhando, explorando o que as ferramentas nos permitem fazer. Então, acho que isso é importante pontuar para os nossos alunos do Residência que estão começando, mas que não se apavorem, realmente, que há tempo, e a gente pode ir passinho por passinho. Então, realmente, nossa, ótima colocação. Muito obrigada. É, realmente, a gente tem que cuidar. Porque se tentar abraçar o mundo de uma vez, uma coisa que eu falo, eu trabalho com tecnologias há muito tempo. E mesmo para mim, que tenho afinidade com as tecnologias, quando entrou essa história do ensino remoto, eu também passei dificuldade. não pensem que foi assim, facinho, facinho. Todo mundo está no mesmo barco. Literalmente, né? Mas, também, tem a questão do conteúdo, né? O conteúdo, dependendo de cada área, de cada, do conteúdo que está sendo explicado, tem ferramentas que funcionam super bem e outras não, né? Então, tem isso também, né? Para cada área, para cada especificidade, né? É, e eu que sou fisicoquímico, né? Vocês ainda desenham moléculas bonitinhas lá e fazem sucesso, né? Aí, chego eu lá com aquele meu conteúdo super popular. Então, pessoal, vamos deduzir a função de distribuição de velocidades de um gás. Aí, integral do não sei o que, do não sei o que, o exponencial de não sei aonde, os caras ficam me olhando assim, né? O que esse cara está falando? Então, que ferramenta que eu vou usar? Certamente, a de desenhar moléculas não serve tão bem para mim, né? Tenho que descobrir uma ferramenta de ser adequada para mim. Aí, eu mostro para a Tirana, Tirana, olha só que maravilhoso isso aqui, eu consigo desenhar uma integral. Ela me olha, mas eu não faço integral no meu quadro. É verdade. Eu preciso de moléculas, eu preciso, né? De orbitais, eu preciso de outros recursos. Então, isso é muito interessante. A pessoal que temos aí de letras, né? De inglês, eu acho que está aqui o pessoal, né? Tem um pessoal, talvez, da biologia também, aí depende, adaptar os recursos muito diferenciados. A biologia, a biologia, eu tenho a dizer o seguinte, né? desde que cheguei, aliás, desde que cheguei aqui, não. Desde que eu fui trabalhar na Fronteira Sul, em 2012, eu fiz o concurso para tiques no ensino de ciências. Eu era professor de tiques deles, lá no curso de licenciatura em ciências, que hoje não existe mais. Então, eu cheguei lá, eu tinha que ensinar tiques, não só para quem viria ser químico no futuro, mas para quem viria ser físico e para quem viria ser biólogo. Físico eu já fazia na instituição anterior, porque eu trabalhava no mestrado profissional de ensino de física e matemática. Então, o que envolvia matemática, envolvia física, envolvia química, eu estava relativamente tranquilo. Mas e a biologia? Né? Então, e o que acontece? A biologia é uma área que lida mais com a natureza, tem muita saída de campo, né? O biólogo, ele não é tão fechado em laboratório quanto nós químicos, ou quanto os físicos, ou quanto os matemáticos, né? O que que eu vou fazer tiques para a biologia? Então, eu não achava tantos exemplos. O que que eu fiz? Eu comecei a apostar em criação de conteúdo, né? Audiovisual para ensino de biologia. Então, eu pegava temas como conservação de espécies, né? A parte de aquelas árvores filogenéticas, aí eu consegui num certo ponto fazer uma atividade que envolvia a química e a biologia, então eu escolhi algumas plantas medicinais, né? Tinha que preparar uma videoaula e eu acho que um e-book. Aí a videoaula era sobre uma substância química que podia ser usada para tratamento de saúde naquela planta, e o e-book falava de todos os aspectos biológicos da planta. Aí tinha que fazer um mapa conceitual para fazer a árvore filogenética e, sabe, desmembrar todas as informações sobre a planta. Digamos que não foi fácil, e quando eu cheguei aqui em 2014 na Unipampa, o mestrado aqui é ensino de ciências, originalmente só aceitava químicos e físicos, mas aqui na região nós temos um grande afluxo de pessoas formadas em ciências biológicas. E aí houve uma discussão naquela época vamos começar a aceitar quem não dá aula de química e física, só dá aula de biologia, e eu já levantei minha mão, eu sou o primeiro. Eu nem sei biologia, mas eu topo. E o que acontece? De 2014 para cá, eu tive uma aluna só que é formada em física, egressa da instituição, e agora eu tenho uma que foi minha aluna de TCC, egressa do curso de química. Todas as outras orientando as biólogas. eu tive aí, já defenderam quatro biólogas, tem uma para defender dia 14, e tem uma que vai defender ano que vem, 12 biólogas. Então chegam comigo, eu falo, eu só faço interdisciplinar o trabalho, se tu vier só com biologia a gente não conversa, mas vai ter biologia. Se eu puder colocar no mesmo trabalho química, física e biologia, melhor ainda, porque eu sou cara de pau, eu vou. A BNCC vai vir para fazer tudo isso mesmo, mais do que nunca nós vamos precisar incorporar, interdisciplinar, fazer tudo isso, tudo junto e misturado. Exato, eu já venho fazendo com as vozes da minha cabeça, a fonte é vozes da minha cabeça. Mentira, mas... Mas aí a gente vai lá e procura um referencial que fala... Claro, tem referencial para isso, mas as ideias que entram nas dissertações é muita coisa daqui, assim. Sim, da criatividade. E aí, pessoas... Legal. Perguntas, mais dúvidas? Hoje é sexta-feira de sextou, gente. Ah, o Luan falou ali 280 caracteres no Twitter, né? Pois é, verdade. Perguntas... Desculpa que eu cortei. nada mais? Depois eu quero gravar o nome do aplicativo que o Prof falou ali, acho que é Snip. Snip, tá? Professor Edson. Qualquer coisa, depois eu posso te mandar também o chat. Beleza. E outra coisa também, pessoal, vocês são pessoas super abertas a diálogo, tá? Se quiserem mandar e-mail, contatar, até pelo Facebook, estou à disposição, tá? Não sou uma pessoa inacessível, não. Verdade, gente, ele respondeu o meu e-mail, então... Ele é... Quando alguém assim não responde, meu e-mail já fala, esse professor não é acessível, gente, ele nunca nem respondeu e-mail, nem nada, nunca fez contato, ainda mais para a gente aqui no Acre, que não é conhecido, não é acessível. Não, não, conhecido sim, só é um pouquinho longe para mim, mas é conhecido sim. Mas a gente agradece, tá? Já que o pessoal aí não quer mais fazer perguntas, nós agradecemos muito, professor Márcio, ajudou bastante, eu tenho certeza que agora ele já tem aí uma série de ideias para colocar em prática nas atividades deles, eles vão começar a trabalhar com sequências didáticas e materiais de apoio para os alunos, eu olho para baixo, gente, porque a Amora está aqui terminando de arrancar os dedos que eu tenho. Milagre que a minha Nina não está fazendo isso, porque ela adora fazer também. A minha cachorrinha acordou agora em mim, então ela comeu, eu já fui lá, peguei comida, ela comeu, mas ela está perturbando. Então, assim, a gente agradece mesmo, vai ajudar muito, contribuiu bastante, ele já tem aí o caminho das pedras, eles já sabem agora por onde seguir, agora é usarem a criatividade e implementar da melhor forma possível nas ações deles da residência. E o material eu vou colocar no blog, assim que eu tiver a gravação à disposição, eu vou botar o quadro branco, os slides e o vídeo lá e vocês podem assistir com calma depois também. Sim, eu vou depois disponibilizar o material porque ele passou, gente, os slides, eu vou disponibilizar, já está numa pasta, mas eu vou abrir o compartilhamento no Google Drive e colocar essa gravação também no Google Drive, tá? Na sala de aula, na verdade. E aí eu compartilho também com o professor. Certo, pessoas, não havendo nada mais a tratar nesta sala de aula remota, virtual. Vou fazer um printzinho para vocês. O print da nossa aula, abram as câmeras. Não tem problema que você não faça o perfume ainda, gente. Arruma os cabelos. Abram as câmeras. Arruma as sobrancelhas aqui. Aê! Olha, eu não vejo esses meninos faz tempo, hein, gente? Vamos, pessoal! Abram as câmeras. O pessoal está dormindo. É para o print. Vocês não estão aí, né? Estão dormindo. É que nem a minha filhinha assistindo aula. Como assim? Vocês me pegaram de surpresa. Nem me arrumei. Mas de surpresa que é mais legal. É assim mesmo. Está calor aqui, professora. Estava sem camisa. Pegar uma. Para, gente. Parem de ser inibidos. Não, mas sai fazendo pose ainda. Está aparecendo? Vamos, pessoal. Tem bastante gente aí. Eu espero que está aparecendo. É nóis. Aí, está cheio agora. Eu não estou me vendo. Cadê eu? Eu estou te vendo. Pode ficar tranquilo. Você vai sair na nossa foto aqui. Não, eu quero me ver também. Não, você não se vê. Pode ficar tranquilo. Mas estou te vendo. Vamos, pessoal. Agora eu me vi, Landa. Ih, como é que tira? Calma, eu vou fazer o print aqui. Vou fazer o print também, professora. Vamos aí. Olha aqui. Deixa eu fazer aqui. Olhem para a câmera de vocês. Sorriam. Print feito. E aí? E aí? E aí? Aparecia ali, agora que eu estou vendo. Vai sim. Não, está um período direito. Dá para ver. Apareceu, Marcos. Aí você... Apareceu, tá? Gente bonita. É porque está pequeno o negócio aqui, lá em cima. É, mas você apareceu na foto aqui, tá? Eu vou mandar também para o professor Márcio. Ah, eu quero. Eu fiz um aqui por segurança também. A parte que colocou fundo. É. As vezes são legais, é isso. A gente vai gravar aqui. É porque não é que é esse mundo aí, Sanda. Todo mundo manda na roça do Tijol e a parte que é um fundo. A gente se saiu mandando para todo lugar. Gente, é isso. Muito obrigada. Um bom sescou para vocês. Agora dá para tirar outra, Sanda. E, ó. Você está no espaço, não é, Marcos? Agora sim. Dá para tirar uma legal. Ah, você perdeu a oportunidade. A gente já até brincou com isso aqui. Ah, eu tirei o meu print aqui. Vou colocar ali e salvar. Tirei o meu já. Conseguiu tirar a sorte de você? Não, apareceu eu e o pessoal que está aqui. O Danilo, o professor Márcio, a Chirani. Então, tá bom. Então, tem muito nada. Obrigado, professora Gaélica. Obrigado, professora Chirani. Obrigada. Pela participação. O professor Edson também, que deu umas dicas legais ali. O Luan, que interagiu bastante durante a minha fala. E estou à disposição. Então, se vocês quiserem fazer mais outras formações no futuro, a gente está aberto a conversações, viu? Olha que está gravando. Nós vamos cobrar. Convite ficou. Vai ter que cumprir. Eu brinco assim, quando termina a minha participação em algum evento, né? Ah, vamos te convidar de novo. Eu digo, olha, se fizer meio convite, eu já estou com o pé aqui de novo. Uma coisa que eu gosto, eu gosto de compartilhar o que eu aprendo. Eu gosto de passar adiante. Não mantém para mim tudo, não. Pode deixar que a gente chama, sim. Tá certo. Então, um grande abraço, pessoal. Um grande abraço. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto